Peido é bunda? Ah é? Peido é bunda e peido é o que? Bunda é peido, vai dizer que bunda é peido. Nossa, só tem uma bunda hoje. Ué, ele está indo para onde? Está investigando essas duas... Ah, ele está interrogando essas caras que ele falou, quer apostar? Eu vou dar uma de tira bom e esse cara eu tiro mal. Vamos dar uma aberturazinha aí, oh. Prack. Pronto. Peida é bunda. Peido é peido, ah. Peida é bunda. Só está uma peida, não. Peida é bunda. Caraca, viajo. Porra! Caraca, como assim, velho? Com certeza esse deu assassino, acabou. Acabou aí, descobriu aqui. Que porra é essa, velho? Ele é um idiota de mente a Deus, que a guarda pelo fim do mundo. Fui interrogado há uns meses atrás porque estava a causar distúrbios no parque. Estava a declamar e a delirar. É o tal de Nathaniel, né? Ficou com a ideia naquela cabeça doente que eu sou o anticristo e que vim à terra para perseguir. Lol. O cara é um anticristo. Caralho, como assim? Olha só a casa do cara, velho. Isso aí é totalmente bizarro, tá ligado? Levantaram a bunda da cadeira. Aqui você pode falar, ah. Levantaram a peida da cadeira. Ah. Que viagem, velho. Levantaram a peida da cadeira. Senta a tua peida na cadeira aí, mano. Para a gente jogar essa gameplay aqui. Caraca, velho. Olha só que bizarro, né, bicho? Isso aqui. Pô, seria mais se esses jogos estivessem em versão primeira pessoa. Seria foda, hein? VR. As velas ainda estão acesas. Eu não devo demorar muito tempo para voltar. É, se a vela está acesa quer dizer que o cara está por aí. Ou então, sei lá. O cara deve estar por aí, velho. Vela acesa sim. Ele não ia querer perder as figurinhas de... Colecionado ele aí, das cruz. Acho tanto de cruz que o cara tem, brother. Animal, viu? Vamos ver aqui esse quarto aqui. Bíblia Sagrada e tal. Antigo Testamento. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Se bem que não tem nada de origami aqui, né, bicho? O cara pode ser um maníaco religioso, mas... De origami... Tem nada a ver. Ó, vai. Um dos remédinhos de boa. Estranho. Se eu vou zerar hoje... Cara, não sei. Se for pequeno desse jeito eu acho que não, né. Acho que esse jogo deve ser um pouco grande Pelo menos é o ponto de você É o cara só abrir nas portas Vou... Não sei se eu vou zerar hoje Acho que não, tô meio cansado Mais remédio Multivitamina que eu vi ali Tá tomando vitaminazinha Bom, isso é bom Tem... Opa Ah, achamos o problema, cara O cara não lava os pratos, mano Fudeu Mais remédio E é tudo multivitamínico, ó Aí tem uma Natura Sur... Sur, sei lá Multivitamínico, mano Que estranho, cara Voltamos a... Ao início Opa, opa É o cara Opa, chegou o manico, ó Bom timing, Nathaniel Mesmo o homem que viemos ver Aos inimigos, você graça defendermos Tchê Sou o agente Norman Jayden, do FBI Gostaria de fazer algumas perguntas Deus é a minha testemunha Que eu não fiz nada Estou inocente Calma Ninguém o acusou de nada Só queremos conversar E esses crucifixos aí, meu filho Primeira coisa que eu vou perguntar Tem medo de alguma coisa? Agora, aproxima-se E a ira de Deus vai acabar por atingir os homens Estou a preparar-me para o fim do mundo O que esse cara faz da vida? Onde é que trabalha, Nathaniel? Tem emprego? A minha única ocupação É rezar ao Senhor todo o misericordioso Pela salvação da humanidade Nathaniel Lembras onde esteve na passada terça-feira Às 16h30? Aqui Estive aqui Estive a rezar O dia todo Estava alguém consigo? Não Não Estava sozinho Então e as vozes, Nathaniel? Continuas a ouvir vozes? Nós sabemos quem fala contigo, não é, Nathaniel? Ambos sabemos quem fala contigo Não Profira Esse nome O que é que ele te diz, Nathaniel? Blake O que é que estás a fazer? Não posso falar disso Não pode falar sobre isso Ele ordena-te que encontres novas vítimas, não é? Ele precisa de mais e mais Já chega Deixa-o em paz Não 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 deve mencioná-lo Vai trazê-lo para aqui Ele disse para procurares o miúdo do parque As vozes atormentaram-te durante toda a noite Querias que elas parassem, não era, Nathaniel Pare Pare Já chega Por isso obedeceste para que elas parassem Cata-foda-se Estás a perder o juizinho Não Não Olha o cara De doido Pare Mataste-os, não foi, Nathaniel? Não vais confessar, meu sacana Olha o cara O cara vai torturar o cara Para o cara dizer que foi É o anticristo Foi enviado para o teu pai que está no inferno Aí é foda, né? Foi enviado à terra para nos destruir Por amor de Deus Separa Tende calma, Nathaniel Ninguém quer fazer-lhe mal Larga a arma Agora, põe a arma no chão devagarinho Vais arrepender-te por confrontar o emissário do senhor Vais conhecer o poder divino Orra Consente-se na minha voz, Nathaniel Ouça apenas a minha voz Cristo Todo-Poderoso Defenda-nos da nossa batalha contra as forças do mal Vamos matar esse cara, velho Que Deus Todo-Poderoso manifeste o poder do seu império E que o poder divino envia Satanás E os espíritos maléficos que vagueiam neste mundo Em busca de almas para o inferno O Tenente Blake vai abandonar o nosso planeta agora E a regressar ao Reino das Sombras Criatura das Trevas Ordeno-te que voltes ao Reino das Sombras E deixes o nosso Nathaniel em paz Afaste-se, devagar Agora larga a arma Larga, Nathaniel Olha, deu certo Caraca, deu certo Põe as mãos na cabeça Virce Filho da puta Caralho, ele veio atirando, velho Eu apertei, tá ligado Eu apertei, cara Só que foi depois do timing Caralho, velho Esse aqui ia dar merda, viu Eu já tava assim Vou ter que reiniciar essa cena Que eu não quero que o cara morra, não Se fudei É cruel Opa, voltando pro Gordão Master Ele pegou a caixa, né, bicho Mas, e aí Será que ele vai descobrir alguma coisa? Talvez ele vai investigar a mesma pista do cara, né, velho Alguma coisa assim Vamos ver Opa, voltando pro Gordão Master Opa, voltando pro Gordão Master